Oi gente, seja bem-vindo a casinha da Sinha. E aí meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês todos estejam na graça de Deus. Hoje eu trouxe uma receitinha maravilhosa, principalmente para quem não pode comer farinha de trigo, gente, que é feita com goma de tapioca. Olha, é saboroso que fica essa torta. Vamos, meus amores, fazer essa torta de goma de tapioca. Vamos que vamos! Bom, gente, para mim fazer a minha torta de goma de tapioca, eu vou precisar de uma colher de fermento, uma pitada de sal, duas colheres de orégano, vou usar um tomate grande cortado em rodelas, vou usar três colheres de maionese. Se você não quiser usar maionese, você pode usar meia caixa de creme de leite. Vou usar uma xícara de milho verde ou uma latinha de milho verde, você que escolhe. Aqui eu tenho duas xícaras de goma de tapioca, só que a minha tá seca. Você pode usar a desidratada. Vou usar também quatro ovos. Aqui eu tenho 400 gramas de mussarela ralado e aqui eu tenho 300 gramas de presunto. O presunto e a mussarela é a gosto e também vou usar uma travessa de vidro, não precisa untá-la. Tá bom, meus amores, agora eu vou pegar a minha bacia para a gente começar a preparar a nossa torta de goma de tapioca. Bom, gente, já quebrei meus quatro ovos, já peguei a minha bacia e já coloquei a minha maionese aqui no fundo da minha bacia. Agora nós vamos colocar os ovos, vou mexer um pouquinho, vou colocar a minha goma, vou mexer mais um pouco até isso aqui se misturar. Olha aqui, meus amores, já misturei todo o ingrediente. Gente, eu esqueci de passar na receita que tem uma xícara de leite, tá? Tem uma xícara de leite. Bom, meus amores, olha como é que fica. Fica um creme bonito. Troquei de colher, porque essa daqui é mais firme, a outra é um pouco mole. Isso daqui fica melhor para bater a nossa torta. Agora, meus amores, eu vou colocar só a metade do do orégano, a outra metade eu vou deixar. Vou colocar o meu sal e vou colocar a minha colher de fermento. Essa tampinha é uma colher, né? Gente, não esquece, tá? Contém uma xícara de leite, que no começo eu preparei ela e deixei ela em cima da pia. Esqueci de juntar aqui. Depois que eu filmei foi que eu vi que não tinha colocado junto a xícara de leite. É por isso que eu tô avisando a vocês agora, vocês vão esquecer. Bom, misturei, meus amores. Agora a gente vamos acrescentar o restante dos ingredientes. Bom, meus amores, agora eu vou tirar mais ou menos uma xícara de queijo mussarela. Vou colocar dentro do meu creme e vou mexer até ele incorporar aqui na massa. Bom, misturei, meus amores. Olha só, meus amores, que lindeza de massa. Já tirei toda a minha massa daqui, já coloquei aqui, meus amores. Agora vamos fazer uma cobertura aqui em cima dessa torta. Vou colocar queijo. Vou colocar tomate. E vou colocar um pouquinho só de orégano em cima do meu estomato. Nem usei o queijo nem o presunto todo, tá, meus amores? Porque vocês vão usar a gosto. Gente, que lindeza, olha só. O meu forno já está ligado a 200 graus, já faz uns 10 minutos, tá? Aí você coloca no seu forno, você fica sempre olhando, porque depende de forno para forno. Eu vou deixar no meu forno em torno de uns 40 minutos a 45 minutos. Quando ela assar, eu falo para vocês a quantidade de tempo que ficou exata. Daqui a pouco que eu volto. Olha, gente, a nossa torta acabou de sair. Ela passou 45 minutos, tá, no meu forno. Mas olha só, gente, que cheirinho maravilhoso tá aqui, vocês nem imaginam. Olha, gente, já peguei um pratinho. Agora vamos, eu vou cortar aqui. Gente, ele fica tão sequinho, olha. Olha só, gente, que delícia. Gente do céu, olha só. Já cortei aqui, agora eu vou pegar, meus amores, olha só. Olha, que delícia. Olha, olha o milho. Agora eu vou colocar aqui. Gente do céu. Olha só essa torta. Que lindeza que fica. Meus amores, se vocês fizerem, vocês vão amar. Que cheirinho de queijo está aqui, gente. Muito bom. Agora chegou a hora da gente provar, né. Olha, fica super leve. Olha aí, meus amores, olha. Olha só, vamos lá. Tudo de bom, gente. Que delícia. Fica muito saboroso, gente. Olha o queijo. Olha só o presunto. A mussarela, olha, fica derretendo na boca. O queijo puxando. Que delícia, gente. Se vocês fizerem, vocês vão amar. Essa torta de tapioca, gente. Muito boa. Muito boa mesmo. Muito obrigada a todos vocês, gente. Tantos que estão chegando agora. Como os que já estão aqui. Os antigos. Muito obrigado. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, tá bom? Então, meus amores, essa foi a receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostaram, continua comigo. Então, tchau, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.